Já vai aproveitando esse visual, Bela Tibaia no segundo melhor clima do mundo, esse vento batendo gostoso sempre, o pôr do sol aqui é maravilhoso, lotos comerciais e residenciais dentro do Bela Tibaia. É isso aí, aqui em Atibaia é o segundo melhor clima do mundo, mas deixa eu te adiantar, última semana dos preços de 2019. Última semana, 10% de entrada e saldo em até 200 meses, é isso, 10 mil reais de entrada e prestações por volta de 950 reais. Você está esperando o que para fazer o melhor negócio do mercado imobiliário? Diálogo, TriSul e Ferreira Empreendimentos proporcionando para você um grande negócio, obras em fase final, até março estarão todas terminadas, portanto corre para fazer o melhor negócio. Lotes a partir de 175 metros quadrados. Lembrando que vou para essa semana, tem TBI e escritura grátis. E TBI, escritura grátis e o projeto da sua casa que você vai escolher entre o que nós temos aqui, para você ver a casa dos sonhos da sua família. Oito linhas de ônibus na porta do empreendimento, não é loteamento perdido no nada não, é aqui na segunda avenida em arrecadação no município. E você sabia que a TBI é um dos 100 melhores municípios para você investir no Brasil? Portanto, você tem que correr aqui, no segundo melhor clima do mundo, um bairro planejado, Bela TBI. Acesse agora. Entra no site belatibaia.com.br para você fazer o melhor negócio aqui em TBI. TBI. TBI.